Queria colocar muito rapidamente três questões concretas relativamente ao funcionamento dos serviços de saúde no Distrito de Évora. Um primeiro que tem a ver com dificuldades que foram relatadas há uns tempos nos serviços primários e que tinham a ver com dificuldades de comunicações, de acesso às plataformas informáticas, com dificuldades que tinham a ver, parece que não tanto com os meios de comunicação, mas com a infraestrutura tecnológica que dá suporte a esses funcionamentos e que dificultava aos médicos de família de acederem às plataformas informáticas. Foi relatado uma dificuldade de investimento que teria que ser ultrapassada. Gostava de saber se há alguma perspetiva de solução para esse problema, sobretudo considerando a necessidade de resposta dos serviços dos cuidados de saúde primários às necessidades dos utentes. Uma segunda questão, Sra. Ministra, tem a ver com as ambulâncias CIV e a sua fixação no serviço de urgência básica. Portanto, quando percebemos que há uma orientação para que cada serviço de urgência básica tenha associada uma ambulância CIV, gostávamos de saber qual é que é verdadeiramente a avaliação que o Governo faz relativamente ao cumprimento desta orientação e relativamente à situação que se verifica no distrito de Évora, porque de facto, com a exceção de Estremoujo, essa cobertura não se verifica, nomeadamente em relação ao sub de Montemor. E a última pergunta telegráfica, relativamente ao novo Hospital Central do Alentejo, gostava de saber se há novidades relativamente às acessibilidades e às infraestruturas, aos meios de financiamento que é preciso assegurar para garantir o investimento dessas componentes da obra. Gostava de saber se houve alguns avanços, sobretudo na articulação com outras entidades, Câmara, CCDR, Universidade e outras entidades que têm que estar envolvidas na concretização desse investimento.